Quero oferecer um ano também, aquele macho rei de vergonha, Francisco Azão lá do Fanfilho, lá pro Romano da Dias Bebezona também, comercial tá rolando e o dinheiro vem depois. É como disse um grande cantor, amado Batista, Existem momentos da vida, e lembramos até morrer, Vai matar o cobre, ouvindo essa música eu conheci o alguém, E o destino não me deu o direito de ter, Alô, Elton Filho! Sandra, onde está você, que nunca vem? Sandra, onde está você, que nunca vem? Parece até que você arranjou outro alguém, Parece até que você arranjou outro alguém, Pra quem é a próxima que nós vamos oferecer aí? Tchau! 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 Tchau!